MÚSICA 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 E os correndo cachoeira estão zoando Terra molhada, mato verde, ou que riqueza A asa branca tá no cantão de beleza Ai, ai, o povo alegre, mas alegra a natureza A asa branca tá no cantão de beleza Ai, ai, o povo alegre, mas alegra a natureza Ei! Oh, que calor! Oh, que calor! Oh, que calor! O que a chuva eu me arrecordo de rosinha A linda flor do meu serpente é tão lutando E se a safra não atrapalhar meus planos Que que ai, o seu vigário vou casar no fim do ano E se a safra não atrapalhar meus planos Que que ai, o seu vigário vou casar no fim do ano É assim mesmo O que a chuva eu me arrecordo de rosinha Asa branca, o meu rosto de vão Já bateu asa, senhor, pra o meu sertão Ai, ai, eu vou embora, vou pular na plantação Já bateu asa, senhor, pra o meu sertão Ai, ai, eu vou embora, vou pular na plantação Ai, eu vou embora, vou pular na plantação Dica vez eu quis entrar na minha terra Mas felizmente Deus agora se alembrou Irmã da chuva foi sem ser bem sofredor Sertão das mulheres sérias no domingo trabalhador Irmã da chuva nesse ser tão sofredor Sertão das mulheres sérias no domingo trabalhador Irmã da chuva foi sem ser tão sofredor Terra avaliada, nato verde, que beleza Asa branca, tá ligando, que beleza Ai, ai, eu vou embora, é que mais alegre é a natureza Asa branca, tá ligando, que beleza Ai, ai, eu vou embora, é que mais alegre é a natureza A linda chuva é o que recorto de rosinha Ali na chuva é o que recorto de rosinha A linda chuva é o que recorto de rosinha Mas se a sábado não atrapalha meus planos É guiar o seu carinho Vou casar no fim do ano Mas se a sábado não atrapalha meus planos É guiar o seu carinho Vou casar no fim do ano Tchau, tchau. Boa! Vai, cê, cê! Boa! Boa! Boa!